Pirola! Pirola! Oi! O que é isso, Nhonhão? Comecei com tanta idade e carregando um saco tão pesado. Trouxe com satisfação, mas não cansei não. Vamos entrar, Nhonhão. Vai falando ou estou escutando? Eu queria falar com você, mas sozinho. Ô, Muriçoca, vai lá pra fora um pouco pra nós poder conversar. Pirola! Eu acho que eu vou morrer. Que nada! Até que você tá forte, corado aí. Que nada! Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu. Agora é seu. Meu? É. Olha. É tudo pra você. Vige! Quanto dinheiro! Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhonhão? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então... Tá certo, Nhonhão. É destino. Ah... Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhonhão. A vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro... E, né? Já não... Não dá mais pra casar. Já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu... Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas... Ele foi caçado, né? Pode me falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também. Pois é. E como eu não tenho herdeiro... E gosto muito de você... Ah... Fica com esse dinheiro... E faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, Nhonhão. Deus lhe pague. Deus lhe pague... Por você ter escolhido eu... Pra ficar com o herdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, Nhonhão. Salamargo pra tosse? Ué, você toma... E vê se você é capaz de tossir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer... Você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui já és um homem que guardou. Guardou. E no fim foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Eu sabia. Onde é, senhor Nhonhão? Já vai indo? Tava visitando o seu pai. Até logo. Até logo, senhor Nhonhão. Até logo. Venha ver, filho. O que que esse homem trouxe pra nós? Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Oi. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Eu nem não lembro mais quanto tempo, pai, que eu comi galinha. Quer saber uma coisa? Comi galinha foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Ah, foi. Você não sabe nada, Cunhal. Você tava nascendo, aquele dia. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu Nhonhão. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhássemos na Loteria Espiritiva. Eu sei que nós não pode ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá tá mais bem guardado. Eu sei. O senhor Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem pra quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado do senhor Nhonhão. Ele levou muitos anos pra encher o saco. Pai, tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, fia. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Ô, de casa. Não precisa ter medo, não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá pra levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. O homem cedeu o rancho. Por essa noite vamos ficar por aqui mesmo. Tchau. 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 Vocês querem a caneca? Temos aqui. tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Bom, vai embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo pra todos. Até logo. Ô, pai, toma cuidado com os homens aí, que a gente não conhece eles, hein? Não tem perigo, fia. Até já tô acostumando com os homens. E você, vê se vai pra sua casa, que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Tá com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. Deus lhe pague. A CIDADE NO BRASIL Chegamos de muito longe Tocando nossa boiada Não temos parada certa O mundo é nossa morada Viajamos de surro a norte Mas nunca estamos sozinhos Por companheira a lua Luz do nosso caminho Céu nublado Chuva caindo Meu corpo molhado Meu gado molhado Longe de casa Saudade sentindo Amor nos espera longe Onde só existe alegria Felicidade e lembrança Esperança novo dia Tudo no mundo é amor Perco ou longe da gente O que na vida importa Só nosso coração sente Céu nublado Céu nublado Chuva caindo Saudade sentindo Saudade sentindo Você não está precisando De alguma coisa Tô De que? Você vá dormir Não volte mais aqui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Ele foi muito bom pra nós. Senhor Pirola. Senhor Pirola, nunca mais se passar. O senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas eu tenho muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo. Ué, e essas roupas? É brincadeira, nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos. É, mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria, desse chapézão. Tá bom, Senhor Pirola. Agora eu quero pedir uma coisa pro senhor. Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado. Porque o mundo tá cheio de ladrão. Tá mesmo. Ó, Senhor Pirola, ela tá aqui assim, ela também tava junto. Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia. De onde, pai? É de manhã vou trabalhar.